Olá pessoal, estou aqui em locação no lugar chamado Corpus Christi, na costa do Texas, do Golfo do México. Então aqui uma coisa maravilhosa, absolutamente maravilhosa, uma costa linda pra caramba, uma praia dentro de um parque nacional federal. O parque nacional, o parque nacional já é federal, né? E aqui na realidade a coisa é absolutamente estonteante, visual e tal. E produtinho, não podia deixar de ser, tive que comprar um inversor aqui pro carro de 150 watts. Um inversorzinho bem chinfrinzinho, o mais barato que eu pude encontrar, mas é só pra acionar uma pequena bombinha pra encher as coisas das crianças, os boinhas das crianças. Então, vamos lá, vou ver se esse negócio funciona. Depois eu desmonto. Bom, esses carros mais modernos sempre tem uma tomada aqui de, como se fosse aquela antiga tomada de acendedor de cigarros, mas eles não usam mais o acendedor de cigarros, mas tem essas tomadas em vários lugares. Eu tô aqui no porta-malas do meu carro. Vamos ligar, ver que bicho que dá. Nada ainda, não tô ouvindo nada. Ah, ligou. Power, fail. Ah, tá, tá, tá verdinho. Agora vamos ligar a minha carga, né? Vamos ver. Bom, só ligando o bichinho, já começa um ventiladorzinho aqui, o que é uma boa, né? Só que você, naturalmente, a tendência é botar ele meio assim em pé, né? Aí você tapa o ventilador, então você tem que deixar ele deitadinho assim mesmo. Paciência. Eu vou ligar aqui na bombinha, mas essa bombinha faz muito barulho, eu vou fazer esse serviço offline. Então vamos lá. Vamos ver só se ele liga e não estupora. Aham, ligou legal, hein? Então tá bom. Vou fazer essa encheção aqui e funciona legal. Qualquer coisa, qualquer coisa maluca, eu filmo aqui. E quase cheia a primeira bomba. A primeira bomba, a primeira boia. Vamos pra segunda. Bom, duas boias cheias. O bichinho se comportou muito bem. Não está quente, tá? Também a bombinha que tá quente, com essa bombinha esquenta babu. Mas a coisinha não está sequer quente. O arzinho tá super fresquinho. Aprovado, tá? Muito bom aqui. Só desligar o bichinho aqui. Isso aí. Bom, pessoal. Vocês perdoem aí a publicação mandame, tá? Mas estou aqui agora na interna, né? Com o equipamento aqui e o caixinho original com todas as especificações, tá? 60 Hz, 120 volts, etc. E 850 volts, né? Modelinho aqui. É bonitinho, tá? E o lado aqui do ventilador tem um fusívelzinho. Esse fusívelzinho aqui de contra-sobrecarga na corrente de entrada. Então, estão aqui todas as características de placa aqui. Naturalmente, a saída não é uma onda senoidal perfeita, mas uma onda modificada. O manual mostra, na realidade, é uma onda quadrada, um pouco pulsada e tal. É uma confusão meio assim. Eu vou botar uma foto aí no vídeo. E do outro lado aqui, naturalmente, a saídinha com o ledzinho aqui de energia e falta. Liga e desliga. E duas tomadinhas USB 5 volts, power distribution 2.4 amperes. Vamos abrir. Aparentemente, só tem quatro parafusitos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui adentro. Bom, vocês perdoem aí um pouco da tremedeira, tá? Mas a desmontagem dessa coisa aqui é que você tira quatro parafusos do lado do ventilador e tem essa tampinha de encaixe que fica por cima da outra parte aqui, da parte posterior. E essa outra parte posterior, por sua vez, tem mais quatro parafusos. Essa é a saída, na realidade, de tensão, né? E a placa está encaixada no meio com cola, cola branca, né? Aquelas colinhas de silicone. Então, eu não vou conseguir mostrar absolutamente tudo de maneira impecável, lamentavelmente. A montagem é um pouco intrincada, eu não tenho ferro de soldado, não tem jeito, tá? Isso aqui, saídinha da tomada, tudo bem isoladinho, muito bem feitinho, tá? Grandes ilhas aqui de alta corrente, de alta capacidade de corrente. Lamentavelmente, não vou conseguir ver muito bem o que tem nesse outro lado aqui. Não tem muita capacidade. Ah, esse aqui é o inversor USB. Perdão. Esse aqui é o inversor USB, tá? Para as tomadinhas de 5 volts por 2.4 amperes. Eu acho que essas aqui, de se bobear, nem passam pela parte inversora. Isso devem converter direto do 12 volts. E do mais aqui, deixa eu ver. Bom, com mais colinha aqui, justamente para manter os fios bem juntinhos. Então, é relativamente bem feito. Esse aqui é o terminal, o terminal de bateria, tá? Ele vem aqui nesse fio preto e a placa em si fica nesse cilindro aqui. O que é mais fácil, para a gente dar uma olhadinha, opa, é botar esse cara pertinho aqui. E do outro lado, puxar o circuitão. Lamentavelmente, eu não vou conseguir mostrar muito bem assim. O circuitão. Desse lado, de cá, eu tenho uma ventoinha simples, uma ventoinha pequenininha, simples. E aqui são os contatos do porta-fusíveis. Porta-fusíveis aqui, desse carinha. Nesse outro lado aqui, o que eu estou vendo, é realmente uma etapa inversora, tá? Opa, mas perdão. Vou ter que dar uma editada aqui. Mas aqui é difícil fazer essa coisa toda com uma mão só. Não trouxe o meu suportezinho. Mas tá aqui. Então, quatro transistores ali. Um inversor mesmo, chaveado. Um conversor chaveado. Ligado ao contrário, digamos assim, né? Com a etapa primária sendo de 12 volts e a etapa secundária sendo de 127 volts. É um elevador, né? É uma fonte de alimentação ao contrário, como se fosse, tá? Só que nesse caso aqui, o sinal, na realidade, não volta a ser no ideal. Ele volta chaveado, naturalmente, pelos quatro transistores lá da frente. Esses dois transistores indissipadores provavelmente fazem o chaveamento em baixa por causa justamente das conexões aonde eles se conectam aqui. Esse aqui é um dos lados da bateria. E o outro lado, naturalmente, vai pelo fusível e volta por aqui. Então, basicamente, o circuito é esse. Grandes vias de alta corrente aqui. Então, realmente, não tem... Esse é o lado que realmente me denota um pouco o lado de baixo aqui, que vai demandar bem mais corrente. O outro lado de lá é o de alta, no cantinho. E aí, obviamente, 150 watts a 125 volts. A 120 volts é um pouquinho mais que o monopé. Nada de muito desastroso. Bom, lamentavelmente, eu não vou conseguir mostrar muito mais esse circuito. Se cair, cair uma desmontagenzinha rápida do conversor Green Fluid 150 watts a D2001G. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, estou aqui, conectado aqui no carro, tá? E conectei o meu testador de tomadas. Naturalmente, ele fala que tem terra insuficiente. Esse é o indicador. Por quê? Porque ele vê uma impedância muito alta entre o fio terra e o fio neutro. O que é compreensível, porque essa unidade é 100% flutuante. Digamos, ela está flutuando no espaço. E a razão pela qual eu deixei um espacinho aqui, é porque eu vou botar o nosso ZT702S para mostrar essa forma de onda malucada aqui, que o manual fala, ele mostra bem. Pois bem, a forma de onda é essa aqui, essa aqui superior, o tal da Senoid modificada. Vamos dar uma olhadinha no Zoey para ver se a forma de onda é a mesma. Antes de fazer as conexões, com essa nossa pontinha aqui, que veio com o Zoey, você pode estar se perguntando, Pô, Rafael, você sempre fala para não botar esse cara em tomada, não fazer não sei o que lá? O que acontece é o seguinte. A ponta, no padrão 10x, ela, você tem, você vai reduzir a tensão de entrada para uma entrada compatível com esse cara, com o Zoey. Segundo ponto também, em 10x, ele diz que a ponta é compatível até 300 volts. Categoria A2 não importa, porque esse cara é 100% isolado. Então o clipe de terra também não vai ter nenhum problema em curto-circuitar nada, como num ossooscópio normal que tem em terra, etc, etc. Então vou fazer as conexões e a gente vai dar uma olhadinha na forma de onda. Bom, está aí então a nossa forminha de onda, tensão de pico a pico, 338, 342 volts, máximo 167 volts, a 167.5, porque obviamente ele deve estar com algum ripplezinho aí, se você põe uma carguinha ele deve reduzir um pouquinho, mas está aí, frequência 60 hertz. E a nossa forminha de onda, qualzinha, a senoide modificada aqui. Muito bacana, muito legal mesmo. Aí eu ponho aqui um pouquinho mais de períodos. Então é isso aí, o ZT702S em ação, mostrando que o Green Full aqui, 150 watts, funciona razoavelmente bem. É isso aí. Rapaz, esse vídeo é tão manbêmico que eu já estava esquecendo que esse cara era multímetro também. Está aí, tensão RMS, 116.2 volts, por isso que a tensão de pico, daquela forma senoidal modificada lá, era 167. Porque ela joga 167, mas ele não tem tanta energia quanto uma senoide de 167 volts. A média RMS é 116.2 volts, conectada aqui na saídinha do inversor. Então é isso aí. Esse aí, mostrei alguns fatores interessantes aí. Multímetro RMS, medindo tensão legal e medindo o ivosiloscópiozinho fazendo seu trabalho. Ponto para os dois equipamentos, muito bons. É isso aí. Agora, finalizando de verdade. Espero existir um gostado, e até a próxima.